Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Índio Europeu, a língua pré-histórica que deu origem à maioria das línguas da Europa e também algumas do Oriente Médio, e sobre a qual eu já falei em outro vídeo, né? Essa língua, que nunca foi documentada porque foi falada antes da invenção da escrita, é simplesmente a ancestral da maioria das línguas mais importantes da história, como o sânscrito, o grego, o latim, o francês, o inglês, o espanhol, o alemão, o italiano, o russo e inclusive o nosso português. A teoria dominante até agora é que essa língua surgiu na região do Cáucaso há cerca de 6 mil anos. Também a data de origem dessa língua é contestada. Alguns estudiosos acham que ela seria mais velha do que 6 mil anos, enquanto outros acreditam que ela seria mais recente. Agora, uma equipe de linguistas e geneticistas de vários países, liderada por pesquisadores do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, em Leipzig, na Alemanha, realizou um avanço significativo na questão da origem do índio europeu. O artigo resultante dessa pesquisa foi publicado na importante revista científica Science. Depois de 200 anos de debate, duas teorias principais são atualmente consideradas. A hipótese da estepe, que sugere uma origem na estepe pôntica há cerca de 6 mil anos, e a hipótese anatólia, ou agricultora, que propõe uma origem ligada à difusão da agricultura por volta de 9 mil anos atrás. A questão é que as chamadas análises filogenéticas de línguas indo-europeias feitas até então produziram resultados contraditórios sobre a idade da família. Isso se deve à combinação de imprecisões e inconsistências nos dados disponíveis e limitações inerentes aos próprios métodos filogenéticos aplicados a línguas antigas. Antes que vocês me perguntem, a análise filogenética é o processo de construção da árvore genealógica das línguas, estabelecendo qual língua ou línguas descendem de qual e em que momento houve a transição de uma língua para outra ou outras, igual à classificação das espécies feita em biologia. Pois bem, essa nova pesquisa, conduzida pelo Departamento de Evolução Linguística e Cultural do Instituto Max Planck, reuniu mais de 80 especialistas de vários países para produzir um novo conjunto de dados de vocabulário básico de 161 línguas indo-europeias, sendo 52 antigas. Essa amostragem mais ampla e mais rigorosa dos dados lexicais sanou os problemas nas amostras usadas pelos estudos anteriores. Antes de atacar o problema da evolução do índio europeu para suas línguas filhas, a equipe testou o método com duas famílias linguísticas cuja ancestralidade é conhecida, as línguas românicas em relação ao latim e as línguas indianas modernas em relação ao sânscrito. E deu certo. Para isso, os pesquisadores utilizaram a análise filogenética bayesiana, isto é, um método que calcula e atualiza probabilidades após a obtenção de novos dados, informando o grau de incerteza de cada elemento na árvore genealógica. Essa análise estimou que a família indo-europeia tem aproximadamente 8.100 anos, tendo se dividido em cinco ramos principais há cerca de 7.000 anos. Mas para chegar a um resultado mais preciso, hoje em dia é comum combinar dados linguísticos com dados genéticos das populações que falam essas línguas. O pioneiro desse método foi o italiano Luigi Luca Cavallis Forza, que demonstrou que existe uma grande similaridade entre a árvore genealógica das línguas e a das populações humanas baseada no DNA. É que, na maioria das vezes, quando as pessoas migravam de um lugar para outro, e lá casavam e tinham descendentes, elas também levavam junto a sua língua nativa. O estudo em questão mostrou que os resultados não são totalmente consistentes nem com a hipótese da estepe nem com a da agricultura. Os dados de DNA antigo indicam que o ramo indo-europeu da Anatólia, atual Turquia, não veio da estepe, mas do sul do Cáucaso, próximo ao norte do crescente fértil na Mesopotâmia. A pesquisa indicou ainda que outros ramos da árvore linguística também podem ter se espalhado diretamente de lá e não através da estepe. Em resumo, esse estudo propõe uma hipótese híbrida para a origem das línguas indo-europeias, com uma pátria inicial no sul do Cáucaso e uma ramificação para o norte, na estepe russa, como pátria secundária de alguns ramos da família indo-europeia que migraram para a Europa. A análise de DNA antigo e a filogenética linguística se combinam para sugerir que a solução do enigma da origem do indo-europeu está numa mistura das duas hipóteses, a da agricultura e a das estepes. A pesquisa ofereceu uma estimativa refinada de tempo para a árvore do indo-europeu, permitindo uma melhor organização e o estabelecimento de uma ordem de ramificação mais precisa em confronto com os dados de ancestralidade revelados pelo genoma humano antigo. Esse estudo representa um grande avanço em relação às hipóteses anteriores, que eram mutuamente excludentes, e caminha rumo a um modelo mais consistente que compatibiliza dados linguísticos com dados arqueológicos, antropológicos e genéticos. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal. Obrigado e até a próxima!